Música Chegando na sua telinha, vilarealveículos.com.br, clicar em seminovos. Cameramem, dispensa apresentações, vamos de oferta que o resto não tem pressa. Mais de 20 anos de mercado, mais de conversinha mole, então vai. Doblou 2006 Flex, essa é 6 lugares, ponto 8. Entrada parcelinhas de R$ 699, você quer umas 7 lugares. Zafira 2002, completinha, entrada parcelinhas de R$ 599. Ambos são carro família, final de ano chegando, grantura automática. Cameramem, acima da média, é lindo o carro. Entrada parcelinhas de R$ 599, você procura uma Artrek Mitsubishi 4x4, automática, acima da média. Entrada parcelinhas de R$ 799, adentro a loja, meu cameraman. Esse C3 1.4 Flex, completinho, mais rodas de liga. Entrada parcelinhas de R$ 599. Cameramem, vamos falar de caminhonete diesel. Essa é uma Ranger cabine dupla, 4x4, é uma XLT, 2.8 turbo diesel interculada. Entrada parcelinhas de R$ 899, chegando, Sandeiro 2009 com ar-condicionado. O verão está aí, vai esquentar muito e você vai se preparar. Vai de Sandeirinho com ar-condicionado. Entrada parcelinhas de R$ 599. Cameramem, dentro do box, vamos mostrar essa Senic. Senic 2003 é completinha, de R$ 18,990. Aqui é assim, plantão até as R$ 19, 32369452, 32317106, de R$ 18,990. Ligue agora, por R$ 14,990. Entrada parcelinhas de R$ 499. E o meu cameraman diz que dá para mandar mais dois, então vai. Chegando, Palio 2011, direção Vidros e Travas, frente atrativa. Entrada parcelinhas de R$ 599. E esse Uninho 2010, quatro porteirinhas, único dono. Entrada parcelinhas de R$ 399. VilaRealVeículos.com.br. São mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque. O nosso lema e a nossa ordem é não perder nenhum negócio. E o que você pensa? Nós temos aqui para te oferecer. Esperando por você. Vem. E o show não para, viu, meu cameraman? A nossa ordem é não perder nenhum negócio. Anote o nosso telefone plantão até as 19 horas. Loja 1, 32369452. Loja 2, 32317106. Vai. Fiesta 2005. Detalhes, cameraman. Completinho. De R$ 21,990 por R$ 15,990. Entrada parcelinhas de R$ 499. Cameraman, vamos mostrar esse corcinha? É um 2001. É um hatchback. É lindo o carrinho branquinho. Quatro pneus zero, roda de liga. Entrada parcelinhas de R$ 349. Você quer o mais imponente? Vai nessa Hilux. É 2008. É turbodiesel. É automática. É 4x4. Que pensar de bom tem. Entrada parcelinhas de R$ 1.699. Se vira nos 30, cameraman. Vai dentro do box. Essa é uma Fielder 2005 automática prata. É linda. Final de ano está aí. É um Toyota. Falou de Toyota, meu amigo. É o melhor carro do mercado. Doa quem doer. Entrada parcelinhas de R$ 699. Eu sou multimarcas, não tenho rabo preso, viu, cameraman. Vem comigo. Saveiro 90. Entrada parcelinhas de R$ 349. Estrada cabine dupla 2011. Ar direção, vidros, travas, ABS, airbag, rodas de liga. Entrada parcelinhas de R$ 799. Cameraman, vamos mostrar aqui. Corolla, VVTI, ponto 8 esse carro. Detalhes. Mecânico. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vem cá, meu cameraman. Vamos mostrar essa Eco. É uma XLS, 1.6 flex. É completíssima. Rodas de liga, estribos laterais. Mata cachorro, mata viado. Mata o que você quiser aqui, cameraman. Entrada parcelinhas de R$ 699. E esse casinho é completo, ponto zero, cameraman. Entrada parcelinhas de R$ 499. Você quer um cá, pratinha, ponto 6, completo? Olha para esse e pensa que é ponto 6, que está entrando um ponto 6 igualzinho, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vamos andar um pouquinho aqui. Vamos andar um preço nesse Vectra aqui, meu cameraman. Esse Vectra é um CD. Presta atenção, cameraman. Não tem nada na plaquinha não, hein. R$ 2.001, 2.0 ou é 2.2? 2.2. De R$ 18,990, aproveita que vai subir taxa, que a Dilma entrou, o trem vai ficar feio. Não adianta chorar. A gasolina vai subir, o pão vai subir. Então, vai subir tudo. De R$ 18, só vai abaixar meu carro, estou abaixando agora. Por R$ 14,990. R$ 14,990. Entrada parcelinhas de R$ 399. Essa é a estradinha aqui, cabine estendida, área de direção, vidros e travas. Linda de Venture. Entrada parcelinhas, vai. De R$ 499. Vila Real Veículos. .com.br. Não conhece? Muito prazer, esperando por você. Vem. Show não para, né, meu cameraman? E as ofertas também não. E o sol? Está queimando ou não? Pelo amor dos meus filhinhos, cameraman. Se continuar assim, Jesus, dai-nos água. Vai, cameraman. Civic LXS 2007 mecânico. Entrada parcelinhas de R$ 699. Cameraman, mostra essa Ranger. Você está procurando uma Ranger maravilhosa, linda. Agora, quando você pensar em qualidade, Vila Real Veículos. Muito prazer. Mais de 20 anos de mercado. E o resto você já sabe. Cameraman. Cameraman. Entrada parcelinhas de R$ 1.399. R$ 699, turbodiesel, cabine dupla, 4x4, mecânica, mais rodas de liga. Deixa eu ver se tem bancos em couro. Deixa eu ver. Completa. Mais bancos em couro. Qualidade, item de série. É lindo, hein? Passa pra conferir. Cameraman, Audi. Eu duvido que tem duas no mercado. Eu duvido. Manual, chave cópia, toda revisada na Audi Camp. Isso aqui é um Golf melhorado, só que a mecânica é alemã. E toda a mecânica do Golf dá certo aqui. Entrada parcelinhas de R$ 699. Funciona tudo, até o manual. Vai, Cameraman. Pajero, 2.8, turbodiesel, interculada. É nova, nova, nova por ser 2002. Entrada parcelinhas de R$ 799. Vem, Cameraman. Vem de Toyota, Cameraman. Ei, Toyota. Já falei que é o melhor carro do mercado. E é mesmo. Entrada parcelinhas de R$ 799. XEI automático. É lindo, dispensa comentários. Vai. Bora. Automático. Bora, Cameraman. Bora, Cameraman. Automático. Isso é um Golf melhorado com porta-malas. Quem gosta de Golf, 2.0, automático, bancos em couro. Lindo, maravilhoso. Quanto que é a FIP? R$ 35,36. Preço Vila Real Veículos. R$ 31,900. R$ 2.010, automático, com ar digital. Mais bancos em couro. Entrada parcelinhas de R$ 699. Aqui, ó. Siena 1.3, completo. Entrada parcelinhas de R$ 499. E esse Gol, ponto 6. R$ 2.010. Flex, completo. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vila Real Veículos, ponto com, ponto BR. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero ir a chorar. Esperando por você. Vem. E o show não para e as ofertas também não. E a qualidade, fica onde? Fica aqui, ó. Vila Real Veículos, muito prazer. Cameraman, Centra 2010. Agora eu vou falar uma coisa. Passa para conferir. Está procurando um Centra? R$ 2.010. R$ 2.010, igual esse? Não, vai comprar R$ 12, R$ 13. Nem R$ 11 vai comprar. S2.0 Flex, automático. Entrada parcelinhas de R$ 699. Vai. Cross Fox 1.6 Flex, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599. Girou o lado, Uno Vivace. Completo, ponto 4. Entrada parcelinhas de R$ 699. Palio 2012. Cameraman, 40 mil quilômetros. O único dono estepe não rodou. Entrada parcelinhas de R$ 499. Vai andando aí, Cameraman. Vai andando. Andou? Chegou? Focus, GLX, automático. Entrada parcelinhas de R$ 699. Siena, 2010, completo. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vamos andar, estrada. Cabine estendida, ponto 4. Flex, mais direção hidráulica. O resto não tem pressa para trabalhar. Chique no último. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vendido, Antônio Loja 1. Mas vamos anunciar. Este aqui é um Pejozão, ponto 4, completo. Mais roda de liga, entrada parcelinhas de R$ 599. Cameraman, vamos mandar um preço aqui. Mandamos bora 2010 automático. Este é um 6. Automático mais ar digital. Entrada parcelinhas de R$ 499. Agora, espera aí. Toda vez que eu largo a plaquinha, é porque é o seguinte. Vai roncar aqui. O escapamento vai roncar. De R$ 23,990, que é a tabela FIP. R$ 23,990. A FIP não mostra a qualidade, não mostra a categoria que tem. Por R$ 19,990. Por favor, fale que você viu. Carlão anunciou por R$ 19,990. Faz aí a conta aí. Vou dar R$ 5, vou dar R$ 10 de entrada. Entrada parcelinhas de R$ 499. Já mandamos, já mandamos, já mandamos. Vai, chegando. Entrada é uma de vento de completinha. Parcela de R$ 599 completa. Esse Polo Sedan 2003. Então vai. Esse meia, R$ 19,990. Esse R$ 2003, mostra. Agora, você está procurando um carro família para o final de ano. Não quer gastar muito. Esse aqui é R$ 20 de tabela. Vamos mandar um preço? Vai. Por R$ 17,990. É zero. Entrada parcelinhas de R$ 499. Vamos encerrar com esse Toyota? Toyota. Fielder. Amigo, é Toyota. Vou repetir. É Toyota. Para mim, é o melhor carro do Brasil. É o Toyota. Não conversa. Eu sou multimarcas. Tenho qualquer um. Toyota é Toyota. Aí vem o resto. Deve ter algum que encosta. Toyotão aqui para você e para sua família. Acaba nunca, viu, motor. Acaba nunca. Ponto 8. Entrada parcelinhas de R$ 699. Não aguenta? Bebe leite. Se aguenta, vem para a Vila Real Veículos, que tem leitinho quente também, se quiser. VilaRealVeículos.com.br. Esperando por você. Vem. E o show não para, meu cameraman. Cameraman, filma aqui. Faça favor. Faça favor, cameraman. Cameraman, me deu vontade de chorar, viu, cameraman. Deu vontade de chorar. Como é que perde, cameraman? Fala para mim, cameraman. Aí teve umas pessoas que eu perguntei e votou. Não, anulei. Bom, quando fala anulei é porque é nulo, né? Sabe quem que é nulo, né? Quem anulou é que é nulo. Não vale nada. Porque, meu amigo, não ter consciência que nós estamos numa merda desgraçada é brincadeira. Tem que falar assim para entender, vai. Civic, LXL automático. Entrada parcelinhas, doa quem doer. É o que eu penso. Estamos numa merda desgraçada. Só imposto para pagar. Entrada parcelinhas de R$ 790. Vamos pagar imposto. Vamos pagar imposto. Cofins, fins. É, porque vai muito aí. Vocês sabem que vai muito. Fusion 2012. Entrada parcelinhas, vai. De R$ 899. Vou vender o meu de uso. Santa Fé, sete lugares. Tem que vender. Vou andar de carroça. Sem burro, né? Que o burro vai ser eu. Vou puxar ela. Entrada parcelinhas, vai. De R$ 999. Vem no Pejozão, vai. Pejozão com teto. Vem em mim, vem em mim. Entrada parcelinhas, vai. Vai. De quanto? De quanto? De R$ 699. Ô, cameraman, vou falar uma coisa para você. Fernando Henrique deixou R$ 5 milhões de Bolsa Família. Bolsa Família é um auxílio. Não é um emprego e nem um cabide. Quanto mais Bolsa Família nós tivermos, mais miserável vai estar a nação. Pode escrever aí, vai. Gol 97 completo, meu cameraman. Vai. Por quê? Porque quem recebe auxílio está desempregado, está ruim das pernas. Se R$ 100 milhões votar e R$ 55 milhões recebe Bolsa Família, do you understand? Pô, você é um cara inteligente, não é? Vai. Completinho. Olha aí. Olha a roda orbital 16. Vamos trabalhar. Entrada parcelinhas de R$ 399. Vai. Estou nem vendo, cameraman. Eu sou democrático. Democracia, cada um fala o que quer. Vai. Corça 2002. Estou revoltado. Entrada parcelinha sedã de R$ 499. Vai esse Santanão aqui. Vai. De R$ 8, R$ 9. Vai por R$ 6, R$ 990 esse trem aí. Paga o motor e leva a carcaça de presente. Entrada parcelinha de R$ 2,99. Tem mais um R$ 97 lá de R$ 12,990. Por R$ 9,990. 1.8 Mi é R$ 9,7. Entrada parcelinha de R$ 3,49. E aí? Gol 2006 aqui. Vai, cameraman. Vai. Vamos lá. Entrada parcelinha de R$ 3,99. De quanto por quanto? De R$ 17,990. Vamos mandar um preço desse trem. R$ 14,990. Quero nem saber. Quero saber quem morreu. Quero chorar. Entrada parcelinha de R$ 3,99. Como é que está o timing? Quares de timing. Está acabando? Vai. Vecta 94. Vai. De R$ 12,990. Agora tem qualidade. É bom. Por R$ 9,990. R$ 9,990. Entrada parcelinha de R$ 3,99. Filagranialveículos.com.br. Não aguenta? Bebe leite. Se aguenta, aguenta a Dilma. Vai. Esperando por você. Vem. Continuando o show de ofertas. Caminamento, quando eu falei que Bolsa Família não gera divisa no país, daqui a uns dias vão ser R$ 100 milhões ou R$ 200 milhões de Bolsa Família. E quem vai trabalhar para dar as Bolsa Família? Eu quero saber. Eu quero saber. Quem vai trabalhar? Não. Eu também quero Bolsa Família. Bolsa Leite. Bolsa. Tem que dar emprego, educação, transporte, saúde. É isso que nós precisamos. Do you understand? Você don't understand? Study. Study. Go study. Vai estudar que você vai aprender em quem votar. Vamos lá. Vai. R$ 2001 de R$ 17, vai. Por R$ 13,990 é completo. Aqui é assim. Cuica ronca, Caminamento. Vai. R$ 2005, entrada parcelinha de quanto? R$ 349, vai. Caminamento, Fiesta completo de R$ 22,23. Vamos vender barato. Vamos pagar menos imposto. Por R$ 19,990. É completo, viu? Entradinha parcelinha de R$ 4,99. Vai o Prismão aqui. Prismão não. Celta 2010. Entrada parcelinha de R$ 3,99. O que falta mandar, Caminamento? Vai. Corsa Sedan 2006 completo. Entrada parcelinha de R$ 4,99. Vem aqui nesse sítio Vario Córdoba. É motor AP 1.8 aqui, ó. Isso aqui desencaixou. Vamos encaixar. Beleza. Então vai. Ponto 8 com direção hidráulica. De R$ 10,990. Você só anda a pé se você quiser. Por R$ 5,990. O imposto aumentou. A taxa de juros vai aumentar, mas o preço vai abaixar. Eu estou revoltado mesmo. Estou revoltado mesmo, porque eu trabalho. E imposto eu pago pra caceta. Deu pra entender como é que funciona? É muito imposto. É muito imposto. Eu não posso ver essa roubalheira do jeito que está. O petróleo vai pra 4 com outro litro até o meio do ano que vem. Escreve o que eu estou falando. O que o idiota está falando aqui. Entrada parcelinha de R$ 2,99. Não quer dar nada de entrada. Passa aqui. Vamos financiar 100%. Vai. Logan 2008. Completinho. Completo. Quanto que é? 21. Preço Vila Real Veículos. Vai. R$ 17,490. O cameraman fez assim. R$ 17,490. Né, cameraman? Tem que suar a camisa. Alguém tem que trabalhar, cameraman. Alguém tem que trabalhar. E fiquem tranquilos que se Deus quiser, férias no Nordeste, eu irei passar. Para divisas pra lá levar. Antigamente, humo fio. Quando você crescer, tu vai pra São Paulo, porque lá dá pra ganhar dinheiro. Gera-se emprego, Sudeste, Centro-Oeste, onde o nosso, sei lá, se é querido ou não, mas ia dar condições. Mas enfim, vamos trabalhar, tá? Do jeito que tá, não pode ficar. Roubalheira pra todo lado. Vai um prisma aqui pra acabar. É um prisma aqui pra acabar 1.4. Entrada parcelinha de R$ 4,99. Vila Real Veículos. Democracia. Super democrático. Pode vir falar que não gostou. Vai esse vectrão aqui, ó. De R$ 12,990 por R$ 8,990, já é assim completo. Esperando por você. Vem. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Clicar seminovos. Meu cameraman, pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Do mais simples ao mais sofisticado. Quando você procura um carro popular, teremos várias opções, várias oportunidades em carros populares. Celta, Corsa, Uno, Palio, Clio, enfim, Renault. O que você pensar em carro popular e nas nossas diversas opções que nós lhe daremos, de cada modelo teremos mais de 10 unidades. E quando você pensar em um carro utilitário pra você trabalhar, também teremos utilitários. Quando você procura um carro diesel, teremos também. Então, quando a gente diz qual carro, qual a cor, qual a parcela que se adequa ao seu bolso. E quando você não consegue uma aprovação na sua ficha. Vou te dar um exemplo. Você está aí, carro custa R$ 25,00 ou R$ 30,00. Você tem 10 ou 12 para dar de entrada. Ninguém aprovou a sua ficha. Você vem até a Vila Real Veículos e eu vou vender um consórcio pra você contemplado. Exatamente o que você escutou, contemplado. A cota é contemplada. É um pouquinho mais do que o financiamento, ou quase igual, ou menos ainda. Não vai ser mais caro, não. Você não vai pagar mais por isso. A nossa habilidade e a nossa, vamos dizer assim, desenvoltura e conhecimento dentro do mercado fará com que você faça um bom negócio. Então, meu cameraman, Vila Real Veículos, mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque. E é aquilo que eu digo sempre. Andando sempre na frente, buscando novas opções, novas barreiras, maneiras diferentes de você adquirir o seu carro. E, meu cameraman, vamos mandar abraço pra Campinas e região metropolitana. Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí. Itatiba, Atibaia, Mojiminim, Mojiguassu. Aí vai Estiva Gerbi. Vamos lá. Paulínia, Cosmópolis, Arthur Nogueira. Vamos até Serra Negra. Águas de Lindóia. Lindóia, que eu tenho que mandar abraço porque tá faltando água. Meu cameraman, vamos lá. Jaguariuna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Bragança Paulista, Itatiba, Atibaia. Se eu não falei, falo de novo. Indaiatuba, Salto, Itu, Votorantim, Sorocaba, Sumaré, Hortolândia, Nova Veneza, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, já falei, Americana, Piracicaba, Leme, Araras, Limeira. E aí vai. Abraço a todos que têm prestigiado a Vila Real Veículos. Um abraço carinhoso. Muito obrigado a todos vocês. Meu cameraman, abre um zoom alto e vamos mandar a oferta aqui embaixo. Vem pra cá. Lantão todos os dias, inclusive aos sábados, até às 19 horas. Domingo é dia de comer macarrão da mama, dar aquele mergulho, né meu cameraman, refrescar a carcaça. Câmera man, do mais simples ao mais sofisticado, do mais sofisticado ao mais simples, do mais simples. Clio 4 porteirinhas completo, ar, direção, vidros e travas. Entrada parcelinhas de 4,99, passa pra conferir. Chegando do estilo 2010, é isso mesmo, cameraman? Esse é um Diabologic. É o trem que pula e esse pula mesmo. Entrada parcelinhas de 6,99. Tá procurando uma Jetta? Câmera man, 2.5, 170 cavalos e por aí vai, né? Cavalos, é cavalo que não acaba mais, hein? Automática com rodas 18, revisa dérima. Entrada parcelinhas de 6,99. Você procura um Megane sedã? Esse é um sedã mecânico. Entrada parcelinhas de 4,99 e aquele outro é automático. Então se você quer automático, nós temos. Por isso que eu digo, pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Esse é um automático. Você quer ver a peruinha da Peugeot? Esse é a entrada parcelinha de 5,99? Aquela peruinha ali, ó. É uma 306, 1,8. Vamos mandar um precinho aí, ó. Completinha. 12,990. 12,990. Olha que peruinha bonita, que azulzinho lindo. Chama-se Azul Caribe. Entrada parcelinhas de 3,99. Vem cá. Quer uma peruinha? Uma perua? Essa é uma perua. É uma perua um pouquinho mais nova. É uma 2006, 1,4, Presence. Já é flex. Entrada parcelinhas de 4,99. Cameraman, vamos mandar mais um pouquinho? Você procura uma Paraty. Essa é uma Paraty 2002, completinha. Entrada parcelinhas de 3,99. É uma Sunset, inclusive, rodas de liga. É linda? Passa pra conferir. Corça 2002, 1,8, completo. De 18,990 por 14,990. Modelinho novo, 2002, completo. Entrada parcelinhas de 3,99. Vai trabalhar? Então vai. Saveirinho, tá aqui. É 1,8, com direção, pra você não ficar com borsite. Entrada parcelinhas de 3,99. Villarealveículos.com.br. São mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque. Plantão todos os dias, inclusive aos sábados. Até as 19 horas. Então ligue agora, já aprovamos o seu cadastro e você vem pra cá com a sua fichinha aprovada. Villarealveículos, esperando por você. Vem. O show não para e as ofertas também não, Cameraman. Fiesta 2006. Tem 6, tem 7, tem 8, tem 5, tem completo, tem com direção. Pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Entrada parcelinhas de 3,99. Para ti, 99, Cameraman. Para ti, para mim, para você e para nós. Então vamos lá. É 4 porteirinhas. Entrada parcelinhas, Cameraman. De 349. Peugeozinho 2002 com conjunto elétrico. É 206.0. Direção, vidros, trava, bababá, quatro porteirinhas. De 15,990. Eu não quero saber quem morreu. Não aguenta, bebe leite. Por 12,990. Entrada parcelinhas. Vai, Cameraman. De 3,99. Cameraman, Siena 2010 completo. Entrada parcelinhas. Inclusive rodas de liga. Entrada parcelinhas de 599. Clio 2004. Direção, vidros e travas. De 16,990. Olha que qualidade. Por 13,990. Entrada parcelinhas de 2,99. Vem, Cameraman. Olha que paratizinha 98. Essa é ponto 6. MI. Quer dizer, MI. Injeção multipoint. Quatro bicos. Entrada parcelinhas de 399. K2009. Está aí. Muito novo. Entrada parcelinhas de 399. Vamos mostrar aqui. Golzinho 2002. Quatro porteirinhas. Entrada parcelinhas de 349. Esse 2007 aqui, ó. Vamos fazer um preço nesse carro aqui de 18,990. Vamos lá. Por 15,990. Você quer financiar 100% nesse carro? Pode vir pra cá que eu vou financiar 100% pra você. Vamos fazer uma simulaçãozinha. Entrada parcelinhas de 399. Mas quer 100%? Fazemos. Seu score está baixo. Seu nome está limpo. A entrada é boa. Vou fazer um financiamento pra você. Ou você vai vir pra cá. Vou vender um consórcio contemplado. Fiesta 2009. Entrada parcelinhas de 499. É um hatch 2009. Corsa 2008. Esse é um classic flex. Entrada parcelinhas de 399. Mais um. Dá tempo? Peugeot. É um 2008. É um 0.6 flex. É um 206. É impecável. Mais rodas de liga. Passa pra conferir. Entrada parcelinhas de 499. É Peugeot? É Renault? É C3? Citroën? Qual carro? Qual a cor? É uma multimarcas pra você com qualidade. E zero quilômetro todas as marcas pronta entrega. A nossa ordem, o nosso lema é não perder nenhum negócio. Não aguenta? Bebe leite. Vila Real Veículos, esperando por você. Vem! E o show de ofertas não para, meu Cameraman. Cameraman, plantão todos os dias até às 19 horas. Inclusive aos sábados. Ligue agora. Loja 2, 32317106 e loja 1, 32369452. Cameraman, City 2010, mecânico. Ah, bonita cor. Entrada parcelinhas de 689. Aí vamos mostrar essa S10. É uma LTZ mecânica. Cameraman, é bonita, hein? É bonita, é linda. Entrada parcelinhas de 1.399. Do mais simples ao mais sofisticado, do mais sofisticado ao mais simples. Chegando o Vectra Expression automático. Entrada parcelinhas, vai, Cameraman, de 599. Vamos mostrar essa Palio Adventure Locker. É uma kit Itália, Cameraman. É 2012, único dono. O carro é impecável. Entrada parcelinhas, vai. De 799. E esse Ford Fusion, Cameraman? Dá um close. Dá um zoom in em cima do produto. Abre um zoom out. É completinho. Couro, teto, kit multimídia. O carro é impecável. Detalhes. É um V6. Seis cilindros que é um canhão. Maravilhoso. Entrada parcelinhas, Cameraman? De 999. Mas se você aumentar a entrada, a sua parcela cai. Grand Tour é uma Dinamic automática. Entrada parcelinhas de 699. Essa é na Corvinho e temos uma cinza metálica. Chegando o Pajero TR4 2009, automática 4x4. Entrada parcelinhas de 699. Esse Uno é um 2011, está escrito vendido. O mau dinheiro não entrou na minha conta ainda não. Entrada 4, porteirinhas. Parcelinhas de 599. Cameraman, Gol 2011, completinho. É lindo o carro. Entrada parcelinhas, vai. De 599. Cameraman, o que nós vamos mostrar? Vamos mostrar esse Classic 2012. Classic 2012. Entrada parcelinhas de 599. Tem vidros e travas elétricas e desembaçador traseiro. É lindo o carro. Temos várias unidades 2012 no pátio. Cameraman, vamos mostrar a Voyage 2010. Temos básico, temos com direção e temos completo. Esse aqui. Entrada parcelinhas de 599. Chegando o Vectra Elegance, automático. Completíssimo. É lindo o carro. A conservação, o Estado. Passa para conferir. Temos várias unidades no pátio. Você procura um Vectra? Não deixe de conferir. É maravilhoso. Entrada parcelinhas de 699. Villarealveículos.com.br. São mais de 20 anos de mercado. São mais de 300 oportunidades em estoque. O nosso lema é não perder nenhum negócio. Plantão todos os dias. Até as 19h, inclusive aos sábados. Esperando por você. Vem. Cameraman, só show. Só qualidade. Vamos mostrar. Chegando essa Eco Freestyle 2014. Não tem 15 mil quilômetros. Dispensa comentários. E qualidade aqui é de sobra. Entrada parcelinhas de 999. É branca. Cor da paz. Cor leve. Não atrai calor. Passa para conferir. Também se atrair. Liga o ar-condicionado. Só alegria. Chegando o Duster Dynamic 1.6. Mecânica. Entrada parcelinhas de 799. Vamos falar com propriedade? Hilux 2011. Automática. 4x4. Enfim. É maravilhosa. Passa para conferir. Ver quanto que é a tabela FIP. Em cima da tabela FIP. Vamos dar um tanque cheio e a transferência para o meu cliente. É. A tabela FIP não mostra a qualidade. Mas esse produto é automático, intercooler, turbodiesel. Enfim. Entrada parcelinhas de mil e não sei quanto, Cameraman. Se der uma entrada boa, 1599. Se der uma entrada menor, 1899. Se conseguir financiar 100%, Cameraman, dá quase 4 ou mais. Mas enfim, quem manda é você. Meu amigo, quem tiver podendo que venha para cá e faça o que quiser. Cameraman, chegando o Siena 2011. É basiquinho. Entrada parcelinhas de 599. Vamos andar um pouquinho aqui, Cameraman. Vamos chegar nessa Meriva. É uma Meriva Max 1.4. É um verdinho metálico. Lindíssimo carro. Ar, direção, vidros e travas. Rodas de liga completíssima. Acabou de entrar. Entrada parcelinhas vai de 599. E essa C30 aqui, Cameraman? É uma C30 2011, mais teto, prata. Lindíssima. Esse carro nós vamos fazer um preço diferenciado. Passa para conferir. Nós vamos dar um super desconto em cima da tabela FIP. Você está procurando uma C30. Aí você vem para cá, venha conversar conosco. Por que tem um desconto? Você vai saber pessoalmente. Vamos dar um desconto para você nesse produto. Passa para conferir. Cameraman, chegando aqui, EcoSport 2012, 4x4. Entrada parcelinhas de 699. Mecânica. Vamos chegar em Celta 2012. Celta 2012. Entrada parcelinhas de 399. E esse Peugeot PEC 2002, para encerrar o bloco então, Cameraman? É um PEC 2010. Dispensa comentários. Parece 2015. É zero, é zero, é zero. Está procurando? Encontrou. Entrada parcelinhas de 699. vilagrealveículos.com.br. Não aguenta? Bebe leite. Já já tem muito mais ofertas para você. Não sai daí. É VAPT VUPT. E o show não para e as ofertas também não. Cameraman, plantão todos os dias até as 19 horas. Por que a gente gosta de frisar todos os dias? Por que até as 19 horas? Porque inclusive é aos sábados. Se no sábado o seu tempo estiver corrido, você sabe que até as 19 horas terá alguém para atendê-lo. Cameraman, e o nosso objetivo? É não perder nenhum negócio. São mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque. O que não falta é automóvel e zero quilômetro. Todas as marcas prontas à entrega. Tem diesel, tem utilitário, tem popular, tem um apageiro, tem um... O que você pensar nós temos aqui. Cameraman, vamos mostrar Gol. Vamos dar um exemplo. Gol 2011. 2011, 2011. Prata e preto. Completo e completo. Cameraman, perereca, né? Entrada parcelinhas de R$ 699,00 em qualquer um dos dois. Aumenta a entrada que a parcela cai. Vai. Vamos chegar aqui. R$ 50,00. Esse é um Fiat 500 Sport. Completíssimo. Entrada parcelinhas. Vai. De R$ 799,00. Vamos mostrar Grand Tour 2012. Final de ano está chegando. E você vai viajar. Não mostramos. Tem Zafira 12 aí, viu, Cameraman? Aproveitando, falando de carro família. Zafira 12, doblô. Temos aí. Essa Grand Tour 2012. Entrada parcelinhas de R$ 799,00. E esse Palio? Parece que vendeu, mas enfim. Vamos anunciar. É um Palio 1.8 R 2008. Estado de zero. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Chegando mais um Celta 2012. Celta 2012. Entrada parcelinhas de R$ 399,00. Passinho para trás. Vai, Cameraman. Vai dando marcha ré. Vai dando marcha ré que você vai ver onde você vai parar. Essa é uma 307. Acho que é um feline esse carro. É completinho, Flex 1.6. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Essa Toyota segue. Está dizendo aqui reservado. Eu não sei o que está escrito aqui. Maratona. Sei lá. Enfim. Entrada parcelinhas de R$ 599,00. Mostra esse bravo aí. Esse vermelhão. Esse vermelho, biscate aí, Cameraman. Está aí, ó. É um Dual Logic completinho com 30 mil quilômetros. É um Essence Motor 1.8. É potente isso aqui, hein. Entrada parcelinhas... Vai, Cameraman. De R$ 899,00. Classic mais um 2012. Parece a GM. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Não gostou desse 12? Eu não gosto dessa cor. Não gosto dessa cor prata. Então, tome um preto. Completinho. Minto, esse é Prisma. Tem Classic, tem Prisma. Prisma 12 completo. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Aí eu quero um Corolla. 6. XLI está aqui, mais kit multimídia. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. VilaRealVeículos.com.br. Não aguenta? Bebe leite. Esperando por você. Vem. VilaRealVeux.com.br. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma